Vamos aprender sobre o corpo humano Hoje a Rosaline vai trazer uma explicação muito importante, tá bom? Então, vamos aprender um pouquinho sobre o corpo humano O que é o corpo humano, né? O corpo humano é o nosso corpo É tudo aquilo que faz movimento, ajuda o nosso corpo a fazer movimento, a se equilibrar Tudo isso é o corpo humano E quem vai nos ajudar hoje com a nossa aula, sabe quem é? A nossa amiguinha aqui, ó Bom, através da nossa amiguinha, a Provi vai ensinar a vocês o que é o corpo humano, tá bom? O corpo humano, ele é formado por três partes Cabeça Tronco Que é isso aqui, ó O tronco, que vai do pescoço até aqui, a cintura E os membros, os membros, ó Tem os membros superiores e os membros inferiores, ó Mas o nosso corpo, ele tem músculos Mas o que que são músculos? Músculos, eles são responsáveis pelos movimentos que o nosso corpo faz, tá bom? Se vocês pegar aí, ó No bracinho de vocês Vocês vão sentir Vocês vão sentir o que? Vocês vão sentir o músculo Que é toda essa parte Molezinha do nosso corpo E vocês vão sentir também Uma parte que é dura, ó Bota o dedinho, bota a mãozinha assim, ó Pega aí, ó Pega nessas partezinhas que vocês estão sentindo que é duro O que será que é? Sabe o que que é? É os ossos Os ossos, eles têm a função de sustentar o nosso corpo De fazer com que o nosso corpo fique em pé, fique firme, né? E forma o que no nosso corpo? O nosso esqueleto E isso, ele forma o nosso esqueleto Então, além do nosso corpo ter cabeça, tronco e membros Os membros são quem? Os braços e as pernas Dentro do nosso corpo tem o que? Tem os músculos, que é a parte molinha E tem os ossos, que é a parte durinha, tá bom? E todo esse conjunto de osso Forma o nosso esqueleto Se... Vamos botar aqui a nossa amiguinha sentadinha Se o nosso corpo Se o meu braço não tivesse o osso Ele ia ficar um braço Molengo, né? Apenas com os músculos Então, o nosso corpo precisa muito dos ossos também Pra ele ter esse movimento Com a ajuda do músculo E pra ele poder ficar firme Aqui na cabeça Aqui na cabeça O que que a gente, olhando aqui na nossa amiguinha O que que a gente enxerga aqui na cabeça? Quais são as partes que tem aqui na cabeça? Tem o que, ó? É formada pelo crânio, né? E pela face A face é tudo isso aqui Lá aqui na face tem o que? Os olhos Os ouvidos O nariz A boca, né? Tudo isso Forma o que? A parte da nossa cabeça, tá bom? E dentro da nossa cabeça Fica sabe quem? O nosso cérebro Isso Aqui no tronco Ó Aqui no tronco Ele é formado por quem? Pelo pescoço E pelo tórax E o abdômen, né? E dentro do nosso tórax Encontramos, sabe quem? Os pulmões E quem mais? O coração O nosso coraçãozinho Bom, mas o que a profe quer Que fique bem registrado Que vocês entendam É que o nosso corpo É formado por partes, tá? Então, cabeça Tronco E membros 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 superiores E membros Inferiores Tá bom? Aqui na cabeça Nós vamos aprender também Nessa semana Que cada partezinha Que tem aqui na nossa cabeça Ela tem uma função, tá? Isso aqui é chamado de órgãos dos sentidos Que eles dão os sentidos pra nós, tá? Tem a função Qual é a função dos olhinhos? Qual é a função do nariz? Da boca? A função do ouvidinho, né? Qual é a função que tem Cada partezinha Desta aqui da nossa cabeça Nos membros superiores Também existem partes Principalmente Qual é a parte principal aqui? Os Os bracinhos As mãozinhas Então, nós temos mão Aqui nessa parte aqui Nessa parte dos braços A gente tem as mãozinhas Aqui nos membros inferiores A gente tem o que? As nossas pernas Na perna tem o joelho E aqui nós temos quem? Os nossos pezinhos Olha aqui Nossos pezinhos E nos nossos pés Tem também o que? Os dedinhos Assim como na mãozinha Tem os dedinhos também Tá bom? Então tá Então era isso Que a prof queria mostrar Pra vocês Explicar pra vocês Um pouquinho Sobre o corpo humano Tá bom? Beijos E até mais E até mais Tchau 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 Tchau